Donizete Monteiro, Ninja Garimpo Brasil, Detectorismo, Amador e Antiguidades Midnelson Silva Claudia Snyder Tânia Anjos, Jordão Bahia Web, Dani Grace Music Wilde William Alain Ribeiro Vida no Campo com Jailson Vinícius Valdinei Ribas Vó Zazinha Vendas Joel Vânia de Jesus Brasileiro Vem com a Dona Maria Vlog Eduarda e Alexia Vida Simples da Sandra Valdir Vieira Vida da Lua Valsantana Um Poema Para Você Dica Louvores e Receitas Tânia Moraes, Vida na Rosa TV CRK, Mensagem de Deus Tiago da Cruz, Oficial Tô Mostrando Turma da Jora, Alegria Top Vip TV Tergenia Show Teca Artis Cruz Teca Manos Sérgio e Ana Cadê Suede Mendes Salmos e Canções, Músicas para Missa Saladas da Lua Safa Salão RK Serra Rota MT Rosi Mieco Relíquias e Manias Rosa Amaral Relíquias de Santa Melo Pronta para fazer com Dani Martins Profa Ana Maria Bacelar, Língua Portuguesa Plantando com amor Pastora Helena Almeida Pedal Educa Porque amo morar no sítio Baixa pelos aquáticos variedades Andina na cozinha Andina na cozinha Nataniel Almeida Ney Almeida Naninho e eu Mino o gato amarelo Marcos Ensina Manu, Papai e Amílie Marineide de Oliveira Marta Estorini MFC Rock e Pop Remix Mari Etzmes Loulos Tiptai Togo Meg Variedades Mousser da Silva Mausoléu de Plantas e Histórias Missionária Francine Meu Mundo Desopor Miruboy Mariane Andrade Monkey Games Maria Simples Assim Mari Marcante Matias Braga Mimi Aureada Lindamar Variedades Lindas Dicas Luciano Sadaiva Carros Antigos e Raridades Lucheta Artes e Plantas LHU Mãe de 3 Leandro Silva Lúcia Mensagem Virtual Leandra Carvalho Cainha Zevedo Brasileira na Alemanha Kodama na Comunicação Calisto Gameplay Plus Game Master Julinha Filha da Pathy e Duval Juvenal Santos Japão Goianos Zuba SLB João Gamer 13 João Gamer 13 Giovânio Gomes Aventura Pescaria Natureza José Manuel Oliveira Pereira Amante da Natureza JF Isa Miltucho JP Games Jack Leone Josiane e João Paulo Juju Pleticinho Índios Gigantes SP Eder Augusto Isabel Araújo Ivan Gameplay 380 E Usa Vlogs e Mensagens Ai Belas Pursa Mamaya Guarde no Coração e Viva Guerreiros da Pescaria MMJ Glória a Deus Barra com Lécio e Enedir Graziele Carla Gato Blues Ninja G7 Mix Gloria Souza Oficial Graciane Barros Giovanna Kelly Gruda Olho Cruz Flores Giram Pig Família Fusa Família Fusa Fabiciana Frazão Família Souza Família Barros Oficial Florilás Fideos Família Souza Bueno Soares Oliveira Force Speed Fernanda Louvores Família Simples Fátima Deus e a Natureza Esmeralda Esmeralda Águia Eliane Santos Erika Salles Erika Salles Escrituras de Deus Elane Moraes Elane Lima Vlog Eu mais perto de Jesus Esmaltes da Mar Evangelizando com Emília De Tudo Um Pouco com Joelma Júlia DJ Edu Forel DJ Edu Forel Dedê Muniz Anunciando a Palavra de DAUS Dacília Silvéria Divas da Casa Delícias da Ana Rocha Dani Chansey Dani Chansey Diácono Pedro Adoreção Canal da Amélia Barbosa Casal Chile e Detonando Clássicos Creighton Costa Oficial Canal de Deus Oficial Canal Meus Tesouros Cinco lições Livro do dia Audiolivros Resumos Cris e as Gêmeas Canal do Juju Cozinhando com Sandrinha Pagani Canal da Joelma Cradete e Ailton Canal da Rose Criação de Frangos Caipira Vida no Sítio Cesar Abre Família Casal Shirley Paulo Souza Célia de Tudo um Poucos Célia de Tudo um Poucos Conceição Edegoso Fernandes Miau Cláudia Leones Cantinho da Liane Cris Gêmea Cris Gêmea Natureza Comadre Maria Paceco Cesário Vaz Comédia da Roça Gui Canal da Lu Chefe Sandrinha Chefe Sandrinha Canal Amor e Poesia Oficial Crade em Casa Bigulândia FM HD Bo Bope 1987 Bill Lucas Bolos da Recordeiro Bora com a Debbie Anjo Azul Ailinha Delicinha Amanda Soares Batista A Bela Vida Simples Acontecimento Verdade Natureza Aline Barros Cantora Fantástica Amaury Patrício no Sítio na Cidade Alain Celeno Cláudia Oliveira Gomes Cláudia Oliveira Gomes Cláudia Oliveira Gomes Sarah Gomes Cláudia Oliveira Gomes 전ça Form Almay A Cateria Salimes Cláudia Olves Cláudia Oliveira Gomes Elen Labaki, os canais portugueses eu já citei todos, canal Araby, Dominica Bianco Suetini, Matias Braga já falei, Tergena Show, Lannis Beauty, recebe daily vlogs, ele sabe tudo de cosméticos, muito obrigado, carro barulhento, filho da deixa pra lá, noia, pude se zelar todos, mentira, mentira, verdade, floc binami, leafy travel, flying skies, cheve e Durga Mandir, até aqui, obrigado canais internacionais, ninjas asiáticos principalmente, e árabes também, muito obrigado a todos vocês, vocês são ninjas, noblan F. E aí Pelé, você morreu infelizmente, é isso aí entende, agora eu estou no paraíso entende, estou aqui com Maradona, que legal, você está com Maradona, ele pode falar comigo, eu vou tentar, Maradona fala alguma coisa, Maradona está cheirando as nuvens, agora não pode falar entende, é o Maradona assim mesmo, cheirando as nuvens, está ensinando Jesus jogar bola, obviamente entende, mas Jesus não sabe cabecear, entende, entende, é verdade, para de ficar falando entende, pô, daqui a pouco Jesus vai te mandar para a terra de novo, pode crer entende, mas agora eu sou o cara, eu sou ninja, entende, sei que você é ninja, mas infelizmente o Brasil está de luto, cara, infelizmente também os, a geração do tetra, do petro, ninguém foi te visitar, ai cambada de filho, que isso, Pelé, que isso, eu sei que eles são isso, mas o povo vão te abraçar, é o que importa, o resto do que se dane, esses caras aí, quando morrer ninguém vai no enterro deles, eu vou chorar no, dei, que isso, Pelé, que isso, Pelé, você está no paraíso, passaram em frente de casa da sua mãe, você ficou feliz, é isso aí, entende, minha mãe também, eu estou conversando com a minha mãe, daqui a pouco, minha mãe, daqui a semana que vem, é que isso, ela está tirando a mãe, que isso, sua mãe vai vir bastante ainda, é mentirinho de novo, aqui, é, eu quero conversar com o Pelé, cara, deixa eu conversar com o Pelé, conversar com o Pelé, o que, eu quero conversar, então eu conversei, ei Pelé, eu, eu quero ser jogador, eu quero ser ninja que nem você, ai garotinho, mas você, você joga em algum time, é, eu jogo no time da rua, cara, eu sou ninja, é isso aí, então, então, assim que você vai ter futuro, entende, é, eu quero aprender a jogar, eu quero ser ninja, quero ser melhor que você, ai, é impossível, até, ela apareceu toda de massa, e falou que ela é melhor que eu, sabe nada, cara, é para esse perninho de, de gatinho, esse de coelhinho, entende, ai, também não precisa ficar tirando o argentino lá, cara, apesar que você tem um, você ganha um, você ganha três, é, larga a mão de ser burro, que fica apertando o botão errado, é, que, é, você que, você e o Pelé, cara, que é isso, cara, eu sou o Pelé, cara, que é isso, vai ficar tudo tirando, eu vou voltar para o paraíso, que, que é isso, Pelé, que é isso, que é isso, que é isso, é, que é isso, o que, cara, é o Pelé, é, é, você tá com quem aí no paraíso, quem mais que tá aí no céu, tem muita gente, Ah, nem muita gente, então, o marido tá no céu, nem no purgatório, mas aí eu sonizo, cara, aí o Jesus falou assim, não, eu quero você no meu time, cara, que é isso, o time do satanás já fica lá, o Hitler, fica o time da Alemanha, sacanei, é, é, é o, é o Maradona, cara, o Maradona tá no céu? É, o Maradona, sei lá, cara, eu acho que ele deve ter dado alguma coisa alucinosa para, para Jesus, cara, quem fica com a seleção de 90 do Brasil, que se amanece, É, é verdade, cara, deram água contaminada, os caras ficaram doidões, É verdade, entende, aí, até eu tô falando, entende, por causa desse maravilhoso rei Pelé, É isso aí, cara, quando eu vou embora, eu vou jogando um pouquinho mais de futebol, depois vou jogar o Playstation 55 milhões, entende, É, no paraíso tem o Playstation 55 milhões? Obviamente, estamos na frente, então eu quero morrer, eu quero morrer, Que isso, gratos corninhos, que isso, vamos, falou Pelé, vai com Deus, Então, olha só, Mamá, oi, E, aí, 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 ó, tô retardado, é o Silvio Santos, do tipo web, Que isso, cara, eu sou outro naipe, Vocês estão demorando 200 anos, Era só para divulgar os canais, agora vocês estão divulgando as mensagens, É, ô, Silvio Santos, você também já tá quase fazendo companhia por Pelé, Sacaninha aí com o Silvio Santos, É, companhia por Pelé, Que isso, ô, Silvio Santos, É, ele vai falar palavrão, cara, Eu jamais falo palavrão, Seu Silvio Santos, ô, naipe, O Pelé, cara, eu vou viver muito tempo, Eu tenho, é, 90 e poucos aninhos, É, verdade, ô, Silvio Santos, Você tá, você tá no, Ainda não tá no bico do corvo, assim, digamos assim, Não é, garotos corninhos, Ah, sei lá, cara, pra mim, Eu acho que se ele colocar a cara pra fora, Se a morte leva ele, ô, Silvio Santos, Não coloca a cara pra fora, não, É, garotos corninhos, Você vai pra, que isso, vocês dois, Ah, vai você, por que isso, Eu vou chamar a Dersick pra separar, É, separar, cara, Dersick vai falar mais palavrão, Vocês me chamaram, Bando de filho da puta, Ah, me chamou de filho, Que isso, Ela não chamou de nada, Oi, Silvio Santos, Pseu, Deixa eu colocar a ditadura, Vem cá, Eu saí fora, Você morreu, cara, Vai pegar o Pelé, É verdade, Pelé, Filho, Ai, o Taddy, Eu saí fora, Eu morri agora, Eu não quero você não, Descê, Eu saí fora, Que isso, Pelé, Pelé, Que isso, Pelé, Ah, sei pra lá, Vocês, cara, Vamos terminar de aqui, Trato quatro dias, Muito obrigado a todos vocês, Muito obrigado, Estão gostando de alguma coisa aí, Turma da Disney, Ah, eu sou, Eu sou Mickey Mouse, Cara, Eu tô naipe, Eu sou famosíssimo, Eu sou ratinha da Disney, Ah, ratinha da Disney, O que é, cara, Você é, Nem rato você é, Você é camundongo, É isso aí, cara, Eu sou Mickey Mouse, Eu sou mais famoso, Cara, Eu sou famosíssimo, Eu sou mais famoso, Porque você não falou, Falou na bunda, Ele falou palavrão, Não falou não, É, Volta a fita, Que volta a fita, Eu tenho certeza, Ela falou pra mim também, Opa, Tenta, Por que você tá timo, Eu tenho vergonha, Eu tenho muita vergonha, Eu tenho vergonha, Mas pegar a mulher do pato do ano, Você não tem, Tô brincando, O pato do ano, Admitiria, Não pegou a sua mulher, Pegou a mulher do Mickey, É ruim, Outro não é picada, Aqui eu vou adorar, Aqui é ninja, É verdade, Então, Vamos com Deus, Vocês aí, Deixa eu ver o que mais, Três dias, Muito obrigado, Canais árabes, Internacionais, Vocês são ninjas, Muito obrigado a todos vocês, É, Enchendo linguiça, Era pra ter dez minutos, Uma divulgação, Vai agora que também, Vamos divulgar, Divulga só os canais brasileiros, Mais dão audiência pra gente aqui, Que são os árabes, E os asiáticos, Muitos é canais, A próxima vai ser só pra eles também, Eles também merecem, É verdade, Os árabes e os indianos, Olha lá do, Da onde, Tonesa, Filipinas, É, Esses canais aí, É verdade, Esses canais são ninjas, Muito obrigado a todos vocês, Vocês querem crescer, Façam amizade com canais árabes, Asiáticos, Que vocês vão, Disparar, Fica a dica, É verdade, Cara, Se alguém, Pelo menos escutar, É verdade, 90%, Nem vai saber, Que nós estamos falando, São os mais inteligentes, Então, Eu paro pra vocês, Vocês que, Por acaso, Escutarem, Se forem inteligentes, Vão direto, Nos canais árabes, Façam amizade com eles, Os canais asiáticos, Fica a dica, Pra vocês que estão ouvindo, É, Vocês não estão ouvindo também, Dane-se vocês, É verdade, Que isso, Que isso, Todos estão ouvindo, É ruim, Obrigado a todos vocês, Muito obrigado, Fiquem todos com Deus, Despeço, Gratis, Coninhos, Acho que a gente vai tomar um strike, Darcy Gonçalves, Falou palavrão, Pato Donati, Falou palavrão, Pelé, Falou palavrão, Silvio Santos, Falou palavrão, Você falou palavrão, É, Você não falou palavrão, Eu não falei palavrão, Por enquanto, É, Não falou palavrão, Eu não falo palavrão, Muito obrigado a todos vocês, Fiquem todos com Deus, Afinita Len, Já, Já, Acabou ainda, Que isso, Tá acabando, É, Tá acabando a bateria, Não, Tem bastante bateria, Então, É isso aí, Fomos ninjas, Olha só, Respondemos todos, Será que respondemos todos? Respondemos todos, Nós somos os caras, Fiquem todos com Deus, É possível, Afinita Len, Tchau, Gratidinho, É, Tchau, Vamos jogar videogame, É, Não é o Playstation que o Pelé, Tá jogando, É, É, É verdade, Temos a Xbox 360, Tá velhinho aqui, Tá parado, Que obrigado, Fiquem todos com Deus, Afinita Len, Fomos, Tchau, Fomos, É, Tchau,